A convidá-los a estarmos editando um texto das Sagradas Escrituras, que é a continuidade daquilo que nós estivemos tratando no último domingo. Aqueles que, quem sabe, estão conosco hoje pela primeira vez, nós estamos nos últimos domingos, há aproximadamente cinco semanas, pensando sobre uma campanha de crescimento espiritual chamada Casas de Paz. E esta campanha tem por objetivo levarmos àqueles que precisam da paz de Deus a experiência de serem visitados por discípulos de Jesus que estarão orando com eles e meditando na palavra do Senhor. E durante estas cinco semanas nós estivemos meditando naquilo que significa, naquilo que se materializa, essa realidade da paz. O que é que se faz necessário para viver esta experiência de paz como família. Então, na primeira semana nós falamos de conversão, na segunda semana nós falamos de livramento, na terceira semana nós falamos de obediência, na quarta semana, ou seja, a semana passada nós falamos sobre restauração. E hoje nós vamos estar falando sobre gratidão. E eu quero convidar você, que tem Bíblia e a trouxe, a acompanhar a leitura que farei dos versos de 1 a 11 do capítulo 12. A semana passada nós meditamos sobre a ressurreição de Lázaro, que encontra-se no capítulo 11. E hoje nós estaremos dando continuidade com aquilo que está no capítulo 12, versos de 1 a 11. E eu gostaria de pedir a você que não deixe de estar com a sua Bíblia aberta. Se você não tem Bíblia, não tem problema, nós estaremos projetando o texto aí para que você possa acompanhar. Fala-nos então o seguinte, a palavra de Deus. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, Deixe em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Que o Senhor mais uma vez faça-nos então compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero lembrá-los de que nós estamos aqui numa sequência de ações, de atos realizados por Jesus. E desde aquilo que é a morte e ressurreição de Lázaro, e um pouco antes, Jesus Cristo está vindo de Jericó, passa então por Betânia, ali ele tem a oportunidade de trazer à vida alguém que havia morrido há quatro dias, e depois disso, seis dias antes da Páscoa, ou seja, da sua chegada em Jerusalém, para aquilo que seria a sua paixão, ou seja, morte e ressurreição, eles dão a Jesus este banquete. E o objetivo claro de tudo isso era uma forma de expressar a gratidão deles por tudo aquilo que Jesus havia feito pela sua família. E eu gostaria de pensar sobre esta realidade da gratidão a partir de algo que está extremamente próximo de gratidão, que chama-se o amor. Quando amamos Jesus e somos gratos, nós demonstramos a nossa gratidão com atitudes. Existem duas coisas que você precisa fazer algo para demonstrar a sua existência. Amor e gratidão. Se existem duas realidades que não podem ser demonstradas sem que haja atitudes, chama-se gratidão e amor. Eu lembro de um livro muito conhecido no meio evangélico chamado As Cinco Linguagens do Amor, escrito por Gerard Chapman, se não me falha a memória, já faz muito tempo que eu li. Ele afirma que nós temos uma mesma realidade, ou seja, nós temos amor, mas demonstramos isso de formas diferentes. Mesmo que o sentimento seja o mesmo, a maneira de compartilhar, ela é diferente. E aqui eu quero fazer uma consideração. Eu certamente não acredito que existam apenas cinco maneiras de se demonstrar amor. Estas são as principais que ele catalogou com o seu estudo, com a sua pesquisa, e trouxe como definição para demonstrar que existem maneiras diferentes de se mostrar que se ama. Demonstrando que pelo menos cinco maneiras existem de demonstrarmos aos outros o amor que sentimos. Porém, o que ele afirma é que mesmo se tendo diversas maneiras de se demonstrar amor, jamais teremos alguém que ame sem que demonstre isso. Esse livro, ele parte do princípio de que quem ama demonstra amor. Faz isso de alguma forma, mas ele demonstra que essa realidade, de que este sentimento é verdadeiro, ele faz alguma coisa. Que o amor, ele requer atitude. E que amor é, de fato, atitude. E uma coisa fundamental que eu gostaria que você lembrasse é que a gratidão, ela é filha primogênita do amor. Você não encontrará ninguém que ame sem que demonstre gratidão. Se existe algo que está no coração de alguém que ama, é a gratidão e a demonstração de gratidão pelo outro. Você não encontrará alguém que tem um coração cheio de amor que seja ingrato. E eu quero dizer que isso é bíblico. Porque quando nós olhamos, por exemplo, lá para Marcos, capítulo 9, verso 41, Jesus Cristo falando sobre aquilo que era a atitude dele para com aqueles que ajudavam, ajudariam seus discípulos, ele diz, em verdade, lhes digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo não perderá a sua recompensa. Ele estava dizendo de forma muito clara que o Deus que é amor, ele é grato. E se você ama, você será grato. Não há como você não exercer gratidão se você tem um coração cheio de amor. Não há como você dizer que vive a experiência de amar alguém e não demonstrar de maneira clara que você é grato por aquele alguém existir. Alguma coisa você fará. E esse texto, ele tem exatamente isso. Aqui nós vamos encontrar três pessoas demonstrando de maneira diferente uma só realidade, a gratidão. Nós vamos encontrar três pessoas que demonstram a sua gratidão a Jesus de maneiras distintas. Mas todos eles demonstram que são gratos a Jesus por aquilo que ele fez na sua vida. A primeira delas é Marta. Quando você olha no verso de número 2 o texto vai falar que naquele momento que estava acontecendo aquele jantar o texto vai dizer Marta servia. Ela estava servindo ela demonstrava a sua gratidão a Jesus fazendo aquilo que ela sabia fazer de melhor servir. Ela estava fazendo aquilo que sentia no coração demonstrava por Jesus o seu amor e a sua gratidão servindo a Ele. E é interessante de que se existe uma maneira mais usual de se mostrar ou demonstrar gratidão eu desconheço. Se existe uma maneira mais comum de se mostrar gratidão a alguém do que o serviço eu não conheço. Porque se faz alguma coisa por alguém certamente existe ali a ideia da gratidão. E isso se dá de maneira muito comum no meio do povo de Deus. Talvez você não esteja percebendo isso mas existe um monte de gente aqui servindo você. Talvez você não perceba mas aquilo que você está assistindo aqui nas televisões é porque tem alguém servindo de forma grata ao Senhor e assim servindo a você. É por isso que quando você chegou aqui alguém lhe deu um boletim e recebeu a porta lhe deu as boas-vindas. Essas pessoas estão fazendo isso servindo ao Senhor e servindo ao Senhor serve a você. Você que foi lá atrás e participou daquele grande banquete semelhante talvez só as bodas do cordeiro de tanta comida que havia lá mas olha se você foi até lá e comeu eu quero dizer pra você que alguém te serviu alguém fez pra você comida alguém colocou aquela mesa alguém arrumou aquele espaço e todas essas pessoas fizeram por um único motivo elas são gratas a Deus por aquilo que Ele fez na vida delas e elas demonstram isso a partir do serviço. É assim que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus nós não servimos para ganhar algo nós não servimos para receber de Deus alguma coisa nós não servimos para que a nossa imagem perante Deus esteja melhor nós servimos porque Deus já fez infinitamente mais por nós e nós queremos retribuir em gratidão a Ele. É por isso que nós servimos é por isso que existe no serviço cristão a marca da gratidão algumas vezes as pessoas não entendem aquilo que acontece por exemplo com Marta lá em Lucas no capítulo 10 quando ela é repreendida pelo Senhor por estar querendo fazer o Senhor de servo dela mandando Maria ajudá-la no serviço em momento algum Jesus está repreendendo o serviço de Marta a repreensão de Jesus não é porque ela está servindo a repreensão de Jesus é porque ela quer fazer com que Maria tenha a mesma atitude dela e aí muitas vezes nós erramos com os nossos irmãos por achar que a forma dele servir ou a forma dele demonstrar gratidão por ser diferente da minha talvez ele não ame a Jesus ou não seja grato era essa repreensão de Jesus e aí é bom entender que serviço no contexto da palavra de Deus é também um ato de adoração existe duas palavras gregas para demonstrar ações muito próximas uma é liturgia que tem a ver com adoração e a outra é leiturgia que tem a ver com serviço ao povo de Deus são palavras muito próximas e que se confundem algumas vezes porque tanto serviço quanto adoração significam uma sua coisa a língua inglesa faz essa conexão quando você chega diante de uma igreja nos Estados Unidos você vai ver lá o horário do culto e em cima está escrito serviço porque para eles adoração e serviço são coisas semelhantes e eu quero dizer que uma das maiores demonstrações de adoração a Deus é a sua disposição em servi-lo tornar a sua vida útil ao Senhor é um ato de adoração e uma atitude de gratidão a Deus segunda coisa que a gente encontra a segunda demonstração é de Maria que derrama esse ungüento esse perfume precioso alguns estudiosos dizem que ele tinha em torno de 500 ml eu não sei se você encontra por aí perfume de 500 ml mas deve ser um litrão assim uma garrafona enorme normalmente os perfumes tem vidros menores e aquilo era utilizado como segundo alguns estudiosos como uma forma de diminuir aquilo que era o odor feminino principalmente para aquelas que viviam na prostituição e há alguns que ligam a vida de Maria a essa realidade e então essa ideia do chamado vaso de alabastro que foi quebrado significava dizer não apenas que Maria queria demonstrar a sua adoração a sua gratidão a Jesus derramando aquilo que era preciosíssimo significava um ano de trabalho 300 denários o denário era um dia de trabalho então são 300 dias de trabalho quase um ano de trabalho ela vem quebra aquilo e derrama sobre os pés de Jesus e é importante que a gente saiba disso porque que ela derramou aos pés de Jesus porque quando os judeus se reuniam para jantar eles não faziam como nós usamos cadeiras para nos sentarmos à mesa eles se ajoelhavam sobre os pés e os pés ficavam para trás e assim ele derramou ali o óleo ungüento sobre Jesus e enxugou com seus cabelos porque os pés de Jesus ficavam para trás porque ele estava sentado como eles sentavam sobre os pés e assim ela pôde fazer isso e nesse momento a expressão de gratidão de Maria a Jesus foi demonstrado por duas coisas primeiro lugar pela sua adoração o seu amor a Jesus acontece aqui algo que era inconcebível se você perceber só estavam ali sentados os homens porque só os homens sentavam à mesa e quando eles estavam reunidos as mulheres não se aproximavam as mulheres hebreias não tocavam os homens somente os seus maridos homens estranhos não eram tocados por elas e ela vem e toca Jesus derrama aquele ungüento e faz algo inaceitável porque tira o pano do cabelo e enxuga aqueles pés com os cabelos mostrando deixando a mostra mas isso tudo demonstra aquilo que é a sua forma escandalosa de dizer Jesus eu te amo apaixonadamente eu quero rasgar o meu coração em demonstração de amor eu quero que o senhor saiba quão grande é o meu amor e a minha paixão pelo senhor eu quero colocar toda a minha vida diante do senhor e nesta declaração apaixonante escandalosa de adoração de forma extraordinária ela coloca uma outra coisa que é uma vida completamente consagrada Jesus com a quebra daquele vaso acabou o passado não havia retorno a vida antiga não havia como voltar o que foi feito antes ela estava dizendo senhor a minha vida agora está rendida aos teus pés eu quero dizer ao senhor que tudo que eu sou e tenho está rendido aos teus pés nós não buscamos viver uma vida de santidade de dedicação de entrega ao senhor para alcançar a salvação por termos sido alcançados por esta salvação é que nós nos colocamos por completo a serviço de Deus nós nos devotamos de forma extraordinária muitas vezes espalhar fatosa a nossa igreja eu sei que ela tem uma forma de adorar meio barulhenta mas a gente quer dizer exatamente isso como diz a nossa declaração de missão nós amamos Deus intensamente nós fazemos sim muito barulho para dizer Deus tu és o amado da nossa alma nós queremos que o senhor saiba que nós o amamos mas a maior demonstração de amor que você pode ter não está naquilo que são as suas palavras as suas expressões de adoração as suas mãos levantadas as suas palmas os seus gritos a verdadeira demonstração de adoração que Deus espera de nós é uma vida consagrada rendida a ele de forma tão completa que se curva aos pés de Jesus em humildade de senhor a minha vida a ti pertence e a terceira coisa que a gente encontra aqui é a atitude de um homem chamado Simão se você olhar para este capítulo você não verá esta expressão ou não verá esse nome aqui mas quando você vai em Mateus no capítulo de número 20 e 6 você vai encontrar esta mesma história sendo contada por Mateus e aí ele vai trazer à tona o nome de um homem chamado Simão e este homem Simão que era leproso que morava também em Betânia foi quem recebeu Jesus em sua casa e aí nós encontramos a terceira forma de dizer muito obrigado é quando nós usamos dos nossos bens dos nossos recursos para servirmos ao Senhor você pode usar da sua casa para fazer da sua casa um lugar aonde Jesus Cristo pode ser proclamado as casas de paz elas tem exatamente esse objetivo que as pessoas possam abrir as suas casas convidar os seus vizinhos para que ali Jesus Cristo esteja ministrar ao coração delas a partir da sua vida daqueles que estarão dirigindo aquele encontro é quando você usa os seus bens os seus recursos para abençoar outras vidas para trazer graça a vida de outras pessoas e aí tem algo que vale a pena destacar quando você é grato você nunca terá a noção de onde o seu serviço a sua dedicação a sua contribuição pode levar você nunca terá essa dimensão quer ver uma coisa eu tive a honra de ter um avô extremamente dedicado a Deus mas alguém que decidiu dedicar toda a sua vida ao Senhor e ele veio para o Rio de Janeiro no ano de 54 fugindo de Recife porque naquele tempo as divergências políticas se resolvia com bala e ele não queria morrer já era pai naquela ocasião de sete filhos então ele saiu de Recife e veio morar no Rio de Janeiro sempre foi um homem extremamente trabalhador não tinha muitos conhecimentos não tinha nenhuma formação mas era um grande líder e um habilidoso construtor e aqui ele resolveu trabalhar com aquilo que ele sabia que era construção e Deus o abençoou grandemente 12 anos depois ele já tinha uma construtora que fazia serviço para grandes órgãos do governo tinha um banco tinha conseguido juntar muito dinheiro mas quando ele saiu de Recife ele adotou uma criança e aquela adoção trouxe ao coração dele uma promessa Deus eu vou usar a minha vida para abençoar crianças órfãos e aí depois de 12 anos aqui no Rio ele disse eu vou voltar e vou cumprir a minha promessa para com meu Deus então no ano de 65 para 66 ele volta para Recife compra um engenho de cana e ali ele começa uma instituição chamada cidade evangélica dos órfãos e ele começa a receber órfãos e cuidar deles cuidar de muitos órfãos gente que vinha de todos os lugares era um momento muito difícil porque ele vivia numa região que era controlada pela cana havia uma crise naquele momento no meio dos canaviais e muitos pais migraram para o sul para arrumar emprego aqui no Rio e São Paulo e muitas crianças foram abandonadas e aí ele começou a cuidar de crianças abandonadas e assim ele construiu esta cidade que hoje já completou quase 60 anos de existência e esta cidade por ela passaram milhares e milhares de crianças muitas crianças mas ali existiam algumas normas que eram incomuns a maioria das outras instituições por exemplo tínhamos culto todos os dias e era obrigatório que todos estivessem nos cultos todos eles iam à igreja e tinham a responsabilidade e o cuidado para com a igreja existiu uma igreja ali da qual eu fui pastor por três anos aproximadamente e uma certa feita questão de cinco seis anos atrás eu fui pregar aqui numa igreja em cachoeiro do Itapemirim e quando eu terminei de pregar aí eu estava cumprimentando as pessoas à porta com o pastor e aí chegou uma jovem e disse aquela instituição que o senhor falou é a céu como ela é conhecida cidade evangélica dos órfãos chamávamos de céu eu disse é e ela disse o meu pai foi interno naquela instituição eu disse seu pai foi interno foi e ele passou lá muito tempo o senhor conhece ele aí disse o nome dele a gente lá sobre todo mundo quase tem um apelido o nome dele era Lili o nome dele é evangelista mas a gente chamava ele Lili eu disse sim eu conheci Lili muitos anos estive convivendo com ele pois é eu sou filha dele e aí ela ficou na alegria tremenda foi até lá chamou o esposo e chamou mostrou as crianças ela tinha dois filhinhos e aí ela estava dizendo pra mim olha a vida que eu tenho hoje as bênçãos que eu tenho recebido na minha vida e na vida da minha família começaram no dia que meu pai chegou àquele orfanato e foi ali recebido e teve a oportunidade de ouvir da mensagem do evangelho e assim ele encontrou Jesus e a partir daí a vida dele foi transformada transformou a vida da minha família e hoje está transformando a minha família a família do meu esposo você não sabe até onde vai um ato genuíno de gratidão Deus pode fazer coisas extraordinárias a partir da sua atitude de dedicação serviço amor entrega Deus pode usar e muito a sua vida eu quero convidar aqui a frente um casal Márcio e Denise que venham aqui e vai ter que trazer o Matheus porque eu não acho que ele vai querer ficar sozinho Obrigado Obrigado Ele gosta tanto da igreja que ele dorme gosta do culto Muito bem vamos começar a nossa conversa aqui primeiro eu queria saber de vocês quando quando é que surgiu a a vontade de aumentar a família Bom dia bom dia a todos bom dia pastor uma honra satisfação congregar nesta igreja e sempre aprender com todos vocês o tema é gratidão eu poderia aqui como disse alguns dias atrás quase dois meses atrás na comemoração de 20 anos do nosso casamento que gratidão é a moldura de caráter e o pastor hoje aqui externalizou muito bem gratidão talvez seja a primária manifestação de amor por isso tudo dá graças e nessa lógica da gratidão a gente sempre e poderia aqui agradecer inúmeras coisas a começar pela minha própria vida da minha esposa da minha família mas o ponto hoje aqui a gente tem 40 minutos para falar então o ponto para a gente não delongar e não ultrapassar os 40 minutos o ponto aqui chama-se Mateus ou seja agradecer o presente de Deus na verdade nós sempre pensamos em ter um filho uma filha e adotar era um desejo nosso e assim nós procedemos para quem não é da área jurídica ou não tem nenhuma prática com a questão da adoção todo ritual toda liturgia para que a adoção pudesse acontecer e é muito difícil isso não é fácil são muitos requisitos o procedimento é muito complexo e desde o interesse de adotarmos até a ocasião do do nascimento do do Mateus foram longos seis anos não é isso? é isso? portanto de uma forma objetiva respondendo a pergunta do pastor nós sempre tivemos esse interesse essa vontade e nesse processo de de adoção tinha chegado algum momento que vocês achavam que que não iria mais acontecer que vocês já tinham desistido da ideia que era algo que não que possivelmente seria descartado já de vocês como é que foi isso? bem bom dia a todos eu choro tá gente bem a gente se habilitou porque a gente sempre quis adotar a Márcio conhece muita gente eu também da área jurídica apesar de não acreditar na adoção no Brasil que acontece muito a chamada adoção à brasileira batem na sua porta entregam uma criança e aí você vai ficando sem legalizar sem nada isso acontece muito quer falar muito enfim e a gente não queria isso porque a gente queria tudo certinho e aí como o Márcio conheceu muita gente uma juíza que era a juíza na época na vara de família falou não vão lá amiga do Márcio da igreja batista também vão lá vão fazer a habilitação vou fazer aguardo vocês lá no gabinete fizemos ela nem ajudou não ajudou em nada por sinal mas enfim isso é outra história mas a gente participou de todo o processo fizemos todo o processo vimos como é confuso e difícil a adoção no Brasil eu até brincava eu vou lá na África adotar que nem aquele casal de atores porque parece mais fácil do que adotar no Brasil mas enfim a gente prosperou apesar de tudo pandemia tudo eu fiz eu renovei mas descrente pastor realmente a gente ia fazendo sem acreditar muito tinha que participar de um grupo mandaram uma mensagem uma vez no e-mail da vara dizendo você tinha que participar de um grupo eu falei ah não vou participar disso não não adianta não adianta nada aí fui me habilitei porque tinha um que era pelo whatsapp eu falei pronto esse dá pra participar e começamos a participar desse grupo de vez em quando tinha reunião e a gente ia indo mas descrente não acreditava muito só pra destacar aqui pastor como disse no início é um processo complexo e todo o ritual todos os requisitos nós cumprimos mas desde do início como Denise destacou aqui disse a senhora o que tem que prevalecer é a vontade de Deus no tempo de Deus então assim até chamada busca ativa a gente evitava e deixava e participávamos de todos os cursos de todas as reuniões depois parou um pouco ela está falando aqui no início depois parou um pouco e tal porque o processo acaba meio que se dispersando e aí ela disse assim nós renovamos nós renovamos a habilitação a cada três anos você tem que fazer uma renovação então um outro procedimento e um detalhe eu e ela tudo isso o pastor a gente conversou um momento e tal e eu disse demonstrei do interesse que a gente estava ali buscando mas sempre eu e ela e por certo e obviamente Deus no controle no comando e quando chegou a concretização do Matheus bem ano passado a gente queria ir a Itália porque eu não sei se todos sabem minha sogra e minha cunhada estão morando na Itália e a gente queria estar com elas a saudade vai aumentando e aí a gente comprou uma passagem em maio para estar com elas não era numa data que a gente queria não era uma data feliz mas era uma data que a gente queria estar juntos que era a data que completaria um ano de falecimento do meu sogro da perda do meu sogro que foi em novembro do ano passado quer falar acho que ele vai pregar pastor já estão profetizando um pastor viu minha sogra que fala e aí nós compramos pelo 1, 2, 3 milhas eu que insisti perdemos as passagens né como muitos brasileiros enfim aí Márcio dizia não vou comprar outra porque a gente vai estar com eles nesse momento que a gente quer estar junto e aí ele foi e falou vou comprar e eu disse não Márcio não compra a gente vai perder essas passagens vocês vão perder vai vai perder de novo não eu vou comprar na empresa aérea aí eu dizia vamos perder porque eu me emociono porque eu ouvi a voz de Deus dizia assim pra mim toda vez que ele falava a gente vai viajar eu ouvia vão ligar da vara e dizia mais vão ligar da tal vara eu dizia meu Deus quanto tempo nem ninguém fala com a gente nem procura a gente nem fala nada de repente Márcio falava da viagem eu dizia não amor a gente não vai viajar vamos perder as passagens vão ligar da vara meu ouvidinho só ouvindo vão ligar da tal vara e ele insistiu bem viajamos comprou as passagens em cima da hora até porque ele tinha questões de trabalho que atrapalharam vários problemas tudo né rodando fazendo contra mas a gente lutou e foi chegamos lá primeiro dia que a gente chegou a gente foi alugar um carro pra poder dar uma voltinha né no litoral com a minha sogra pra ela distrair um pouquinho que era o momento que ela tava mais sofrida tristinha e aí quando chegamos no carro eu falei amor habilita o celular porque a gente precisa de GPS que a gente tava com o marido da minha cunhada e ele dirige ó pisando fundo a gente falou vai perder vamos perder não vamos chegar na casa da minha cunhada com esse carro habilita o celular nisso ele habilitou dentro do carro e aí amor bom só voltando rapidamente houve houve essa essa perda da passagem dos três minutos que ela bem colocou a gente tinha marcado uma data que ela organizou a viagem né e eu nós eu insistia muito nessa questão da data né que ela comentou de um ano mas tinha muito impedimento de trabalho né e assim parecia que as coisas estavam acontecendo ali processo de quatro três anos coisa muito conhecida na mídia aí não vou ficar citando aqui mas resolveram marcar o julgamento naquela data que a gente tava organizando pra viajar eu fui falei com todo mundo fui no presidente do tribunal falei pô vou viajar e tal mas não tem como a gente tem que marcar o julgamento remarcamos de novo e aí em cima da hora eu falei Denise olha aqui ó comprei a passagem de supetão nós vamos daqui a três dias ela mas a gente vai perder essa passagem a gente vai perder essa viagem a gente não vai poder viajar bom e aí linkando com o que ela falou nós viajamos chegamos lá no dia que nós chegamos à noite né nesse episódio do aluguel do carro ela falou a gente tem que habilitar você tem que habilitar teu celular senão a gente vai ficar sem GPS pra voltar pra casa da tua irmã e também pra gente viajar no dia seguinte lá porque eu precisaria eu falei pra ela Denise eu não vou habilitar ela mas e o GPS eu falei Denise quando eu ligar esse telefone ele vai começar a tocar vão ficar me perturbando eu quero estar um tempo aqui com a gente e tal enfim ela Marcia tem que habilitar o telefone eu falei tá bom aí nesse trajeto da casa da minha irmã até a locadora de carro eu fiz o procedimento lá quando a gente chegou na porta da locadora eu falei olha habilitei o telefone daqui a pouco vão começar a me perturbar aqui ó você vai ver aqui a ligação ela não Marcia para com isso quando eu habilitei o telefone abri a porta do carro pra ir pra locadora pegar o carro toca o telefone eu falei não te falei olha aqui olha aí aí eu peguei o telefone conheci o número falei ó ou é do tribunal ou é do palácio Guanabara vão me é trabalho não vou atender esse negócio não aí ela atende Marcia aí eu fiquei naquela e uma vozinha não, não atende não não sei o que tá bom vou atender aí quando eu atendi o telefone eu falei é eu estou Marcia Vieira pois não sou eu tá vendo aí falando pra ela do meu lado aí não aqui é da vara tal vara de infância tal aí eu falei ué a gente não tinha nenhuma relação com essa vara a gente era habilitado em duas outras uma outra e depois uma segunda por questão de endereço não tinha nada a ver enfim aí ela da vara tal eu falei ó pois não achando que era alguma coisa de trabalho senão a gente está aqui com um bebezinho filho de vocês e a gente queria que vocês viessem aqui pegar o filho de vocês aí eu na memória aí eu olhei pra ela não peraí só um minutinho senhora por favor trata isso aqui com a minha esposa peguei o telefone sem dizer quem era no telefone imagina aí a pessoa virou pra mim e falou assim olha o bebê de vocês está aqui ele tem dois meses está esperando vocês imagina na hora eu pensei vão ligar da vara tal ouvi isso e eu ouvi e ela não disse qual era a vara pra mim disse pra ele não disse pra mim e aí eu não conseguia falar travei aí ela perguntava assim vocês querem eu só conseguia responder sim sim é comecei como agora né mas enfim mas aí eu consegui explicar onde a gente estava né segurei trouxe forças expliquei onde estava expliquei o que a gente estava fazendo lá o porquê a gente estava na Itália e aí eu não sei se todos sabem a vara de infância ela tem uma preocupação com o menor com a criança então é assim esse casal pode ficar com a criança ah então vem agora se não vai na hora infelizmente esse casal perde e vai pro seguinte vamos ver um casal que possa atender a criança naquele momento e a gente ia passar dez dias na Itália aí a gente eu conversei conversei e elas decidiram fazer uma reunião online uma videoconferência com a gente pra ver todo o nosso interesse e também fizeram uma reunião lá com os coordenadores juízes do local e decidiram aguardar a gente esses dez dias bom aí eu me atordoada ali eu falei Denise faz o seguinte vai lá resolve o carro lá eu tomo o cartão paga lá vê o que quer depois eu só assino isso meu cunhado veio né falou Marcio o que que houve Denise chorando o que que houve cara eu falei não fica tranquilo meu irmão você é é choro de alegria tá tudo certo ela foi lá eu peguei pum assinei entrei no carro aí já estávamos no carro dele e a gente no nosso carro alugado lá eu e Denise e aquele silêncio sepulcral né enfim nos primeiros minutos quer falar cara é primeira coisa que eu falei com ele quando eu recebi foi eu te louvarei senhor de todo o meu coração eu te louvarei senhor de todo o meu coração na presença dos anjos a ti cantarei ele acalma é falei que ia cantar viu enfim era em ré menor mas ele saiu um pouco no é e aí a gente entrou no carro né e aquele silêncio aí Denise me olhou falei fala D fala aí ela lembra quando eu te falava que a gente ia perder essa viagem aí eu falei sim lembro sim mas e aí ela falou senhor vou falar um negócio pra você agora se eu falasse antes você ia falar tu tá maluca e aí ela contou essa história Deus falava comigo falou comigo algumas vezes que quando a gente estivesse aqui na Itália ou viajando né que a gente ia perder essa viagem por quê? porque é ia ligar porque iam ligar da vara aí eu falei é aí nesse momento ela vira pra mim e falou assim não foi a vara tal? eu falei ué foi é essa que não tinha nada a ver ué porque você não sabia? ela não sabia sabia porque Deus tinha me falado a funcionária assistente não falou absolutamente nada é e daí como ela disse a gente teve essa reunião online e tal e depois na nossa no nosso retorno eles abriram essa exceção no nosso retorno né quando estivemos lá na vara ah vocês são o casal da Itália aí chamaram e me falou assim olha realmente vocês sabem né porque isso aqui não existe a gente teve a reunião aqui interna com toda a equipe né enfim pra abrir essa exceção ah e mais uma vez a mão de Deus né é porque a gente pegou o Mateus a gente viu num dia aí assistente social isso tem que contar assistente social perguntou assim paizinho você tem as coisas pra ele se quisesse levar verdade se quisesse levar ele agora você teria as coisinhas pra ele aí ele claro tem um quarto lá em casa não tinha um berço uma fralda uma mamadeira nada aí a gente foi descobrir tudo que a criança precisa né em uma hora a gente comprou assim o básico básico a gente comprou tudo em uma hora pra conseguir levar pegamos ele num final de semana que seria só aproximação e a gente teria que devolver ele nunca ficou em abrigo ele ficou em casa acolhedora e aí a gente teria que devolver pra família acolhedora pra dar continuidade pra dar assim início ao processo de adoção porque são três processos habilitação retirada do menor da família né de origem e a adoção então a gente ia dar início a adoção depois que você encontra a criança que dá início a esse processo e aí era pra devolver e dar início ao processo mas ele já estava tão integrado com a gente num final de semana que ele não foi devolvido ele já ficou com a gente porque assistente social psicóloga todo mundo falou assim não, não tem como não tem como ele voltar pra família acolhedora ele já é de vocês ele acho que ele nasceu já pra ser nosso filho amém enfim dez dias a gente conseguiu eliminar aí entra também o Márcio e a Denise advogados enfim e aí a gente conseguiu eliminar e e tá aí aqui ó crescendo em estatura e sabedoria pra honra e glória do Senhor Jesus Obrigado mais uma vez Obrigada gente eu esqueci de dizer uma coisa que eu queria pastor fale gente eu esqueci de dizer uma coisa eu sou muito grata ao pastor a família pastoral e a essa igreja que compram toda a nossa bagunça né foi 50 anos dos meus sogros nossos 20 anos de casados agora Mateus obrigada obrigada irmãos eu sou muito grata a nossa igreja sempre e aí eu digo só o seguinte né Deus é bom Deus tem o seu tempo né o tempo dele e gratidão não é só caráter mas como pastor complementou hoje aqui é expressão primária de amor a tudo das graças obrigado nós estamos chegando ao momento final eu tenho sempre deixado esse momento pra gente tomar uma atitude diante daquilo que a gente escuta né algumas vezes são situações que nós guardamos no coração ou situações que nós não agimos de maneira correta pra com aquilo que nós gostaríamos nós falhamos nós esquecemos né nós erramos em determinados momentos mas eu quero dizer a você que hoje é um tempo de você agradecer a Deus de uma maneira bem prática e eu quero te convidar a estar dizendo isso diante do Senhor nós vamos estar orando nesse instante né colocando diante do Senhor a nossa a nossa gratidão e eu quero convidar você a sair do seu lugar eu quero orar por você quem sabe seja esse o momento de você dizer Deus muito obrigado muito obrigado porque eu não estou é vivendo algo qualquer mas eu estou vivendo um tempo muito especial do Senhor na minha vida quem sabe seja a hora de você dizer muito obrigado porque Deus fez algo extraordinário na sua vida você ainda não teve a consciência de dizer a Ele quão isso foi especial e quão isso é importante e talvez você não esteja dizendo obrigado tanto quanto deveria porque Deus quer que você faça isso constantemente o apóstolo Paulo é que vai dizer em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus nosso Senhor todo tempo é tempo de sermos gratos quem sabe não seja esse o momento de você dizer Deus eu quero ter um coração grato nós temos muitas pessoas murmuradoras temos muita gente reclamando temos muita gente sentindo-se aquém daquilo que deveria ser a vida mas quem sabe você quer dizer hoje para Deus 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 obrigado eu quero te agradecer eu quero viver a vida experimentando isso a cada dia de ser grato ao Senhor eu quero viver sim continuamente para dizer a ti muito obrigado seja através das minhas ações de serviço seja através da minha adoração seja através da minha consagração doação mas eu quero ser grato a ti eu quero te convidar então a sair do seu lugar e vir aqui a frente orar conosco eu quero colocar a sua vida diante de Deus eu queria convidar o irmão Douglas que estivesse aqui conosco nós vamos estar orando por você você quer ser grato a Deus eu quero apresentar a sua gratidão a Deus você quer hoje compartilhar daquilo que é o desejo do Senhor para a sua vida quem sabe dizer ao Senhor de forma clara Deus eu quero ter um coração grato talvez eu esteja dizendo muitas outras coisas que não deveriam estar na minha boca mas eu não tenho agradecido como deveria então eu estou aqui com o irmão Douglas se você quiser orar conosco quem sabe dizer Senhor a partir de agora eu quero viver gratidão na minha vida constantemente saia do seu lugar vem orar conosco nós queremos colocar a sua vida diante do Senhor nesse instante o Senhor eu quero viver o Senhor